Perdeu algo? Peça a Santo Antônio, retirado do livro História de Santo Antônio de Pádua, do Padre Antônio, a versão da minha biblioteca católica, que o link está aqui na descrição. Essa tradição de pedir a Santo Antônio para achar coisas perdidas começou primeiro em Portugal, e depois foi se espalhando para todo mundo, e começou principalmente por causa das coisas que eram roubadas. Quando alguém tinha algum pertence roubado, pedia a Santo Antônio, e era restituído. E assim começou essa tradição de invocar, de rezar a Santo Antônio para obter aquilo que fora perdido. São muitos e muitos os exemplos. No livro da biblioteca católica aparecem os seguintes. Primeiro exemplo. O Frei Ambrósio Cancelote, bispo da Ordem dos Fratos Pregadores, um dia saiu, carregando consigo um manuscrito que tinha de imprimir. Esse manuscrito estava junto com outros trabalhos, todos muito bem cuidadosamente escritos. Aconteceu que ele deixou cair no caminho todo o maço, com todo o escrito de seu árduo trabalho. E quando se apercebeu de que tinha perdido, já estava muito longe, léguas e léguas de onde tinha partido. Voltou atrás, entrou de novo, repetiu o mesmo caminho, porém não encontrava nada. Fez pesquisas, apelou ao governador da cidade. Novamente pôs-se a caminho e nada de encontrar aquele manuscrito que escrevera com tanto carinho e capricho. Então, o bispo lembrou-se do poder de Santo Antônio e fez um voto que, caso recuperasse o manuscrito, aquele seu precioso escrito por intercessão de Santo Antônio, ele faria um capítulo suplementar em seu livro da glória dos santos e relataria esse benefício que pedia e que esperava alcançar. Apenas se havia pronunciado, viu caminhar para ele um viajante, que lhe perguntou se ele não havia perdido uma obra com vários outros papéis. E assim, Frei Ambrósio ficou maravilhado pelo reconhecimento de Santo Antônio e pelo serviço que acabara de prestar. E cumpriu a promessa, inseriu a narração do acontecimento em sua obra, que foi impressa no ano de 1552. Um outro exemplo de Santo Antônio restituindo as coisas perdidas aconteceu com João Afonso, muito religioso, que sempre oferecia banquete aos frades. Aconteceu que ele, um dia, deixou cair na água um anel preciosíssimo. Quando trouxeram ao convento um peixe que era para ser dado no banquete, o irmão cozinheiro abriu o ventre para o assar e, com grande surpresa, descobriu, nas entranhas do peixe, o anel que aquele befeitor João da comunidade havia perdido. Quando se perde algo, reza-se o responso de Santo Antônio para a restituição do que foi perdido. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar, para os que não sabem, o responso. É uma oração muito bela, que vale a pena rezar. Porque as palavras, o responso de Santo Antônio, tem uma força muito grande e tem um efeito sobrenatural na alma e no corpo. São muitos e muitos os milagres que Santo Antônio opera para aqueles que recitam o responso de Santo Antônio. São vários. É um rico burguês de Alcazar que vem achar de novo um anel de alto preço que deixará cair numa cisterna profunda. É um negociante que, em uma viagem marítima, perdeu uma bolsa cheia de ouro que alguns pescadores colheram em suas redes. É um irmão leigo que deixou cair um sino em um poço e vai tomar na capela, em uma imagem de Santo Antônio, que mete na água na ponta da respectiva corda e que sobe depois em triunfo, trazendo na mão o cinete desejado. São muitos os casos. Em Bruxelas, um distinto advogado vem descobrir o paradeiro de um arrasoado de defesa que lhe havia custado grande trabalho. Depois de mais de seis séculos, ainda em toda a Igreja Católica, se invoca Santo Antônio como patrono das coisas perdidas. E não só das coisas perdidas. Santo Antônio pode restituir tudo. Santo Antônio acalma os tormentos do coração, como aplaca as tempestades do mar, restituir vida às almas que a perderam pelo pecado, como restituir saúde aos enfermos, faz luzir a esperança aos que cessaram de esperar, estabelece a concórdia nas famílias divididas, reconcilia as classes nas pátrias dilaceradas pela guerra civil. Todos esses bens devem inscrever-se entre as coisas que se podem recuperar por intercessão de Santo Antônio. Que lembremos de invocar Santo Antônio como nosso modelo, como nosso intercessor, e também nessas situações quando perdemos algo físico, mas também para recuperar coisas espirituais, recuperar a saúde, recuperar a fé, a esperança, a caridade. Que tenhamos sempre Santo Antônio como nosso protetor. Santo Antônio, rogai por nós. Amém.